Hoje nós vamos de quê, de quê, de quê, de quê, de quê, de desafio! Gente, já faz um tempo que estavam me pedindo pra fazer um vídeo, tipo assim, 24 horas usando produtos da Shein. Ou então, uma produção completa só usando Shein. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou fazer uma produção completa só usando Shein? De verdade, real, verdadeiro. Só que aí eu lembrei de que a maioria das minhas coisas é da Shein e talvez não seja tão difícil assim. Pode ser que eu consiga. E é exatamente o que eu vou fazer nesse vídeo. Vou tentar me produzir completa mesmo, só usando produtos da Shein. Oi, minha gente! Pra quem não me conhece, eu me chamo Andy Miller e neste canal dou dicas de comprinhas na internet e faço os vlogs de vez em quando. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e dá o like nesse vídeo. Hoje eu vou pra um jantar com as minhas amigas. Na realidade, é mais ou menos como se fosse uma confraternização entre as blogueiras. Pra quem não sabe, eu também trabalho como digital influencer lá no Instagram. Inclusive, vou deixar aqui novamente o meu arroba pra vocês irem lá me seguir. E sempre que se junta, assim, as blogueiras, tem aquelas produções de looks bafônicos. E claro, né, minha gente? Porque eu vou me produzir também. Aí eu resolvi fazer essa produção só usando o Shein pra aceitar o desafio de vocês. Bora lá! Pra começar, eu já estou com esse roupão aqui, que é da Shein. Inclusive, eu usei ele no meu aniversário de 2022. E ele tá aqui, ó, intacto até as penas, ó. Só que eu não coloquei na máquina, né, mulher? Porque senão, essas penas aqui não teria nenhuma. Mas ele é um luxo, né, gente? Eu vou procurar o ID dele. Se tiver ainda disponível, eu vou deixar aqui na legenda o ID de tudo que eu tô usando. Até esses meus brochinhos aqui são da Shein. E agora vamos para a make. Na make, eu vou usar esse primer aqui. Que da última vez que eu postei aqui no canal, vocês quase me crucificaram. Porque eu passei ele no rosto inteiro. E eu sei que primer é pra passar somente nos poros. Só que aí eu fiquei na dúvida se ele era um primer hidratante ou não. Porque alguns primers hidratantes a gente passa no rosto todo, né? Só que dessa vez eu só vou passar aqui onde tem poros abertos. E aqui também no meu queixo, que eu sou cheia de poros, mulher. Parece até um morango. Aí pra fixar esse babado, eu vou usar essa bruma aqui. Que inclusive só tem menos de um dedo. Eu não sei nem se vocês vão conseguir ver. Que aqui, ó, só tem essa quantidade aqui. Aí vocês me perguntam. Então por que tu não compra outra, Wendy? Se é a tua preferida. Porque tá o dobro do preço, minha gente. Tá o dobro do preço. Bom, já nessa galáxia que eu pago. Quando ela entrar na live da Shein ou então na oferta relâmpago. E tiver tipo assim, bem baratinha. Aí eu compro novamente, né? Como eu gosto de um desafio, de um balacubaco. O que é que eu vou fazer? É exatamente isso. Eu vou testar essa base aqui da Shein Glam junto com vocês. Se cagar minha maquiagem, vai ficar cagada mesmo. Porque eu não vou ter como colocar outra. Eu vou ter que usar ela. E essa aqui é a matte. Ó, gente, essa embalagem aqui é puro luxo, né? E a cor dela é a Honey. É o nome da cor dela. Não sei se vai ser a minha cor exata também, né? A mulher quer arriscar hoje. Aí pra aplicar a base, eu também vou usar esse pincel aqui, que também foi de um kit lá da Shein. Ele não é da Shein Glam, mas é da Shein. E eu gosto de ir aplicando a base assim, ó. Com esse pincel, porque aí ele vai até aquelas partes que a esponja não vai. Aí eu só venho dando o acabamento com a esponja. A cobertura dela é babado, viu? E pra dar o acabamento, eu tô vindo com essa esponjinha aqui, que é uma das melhores da Shein Glam. Que eu adoro essa esponja. Ela tem tipo um negocinho, sabe? Como se fosse aveludado, ó. E eu só venho dando batidinhas de leve assim, só pra dar o acabamento na base. Essa base, comparada à outra, que é a base hidratante da Shein Glam, ela é mais densa. Ela cobre mais. Esse corretivo aqui, ele é hiper mega power branco. E quando eu quero deixar aquele aspecto bem Kardashian, aquele contorno, sabe? Bem marcado. Aí eu vou e uso ele. Mas aí eu coloco pouco, ó. Só coloco uma bolinha aqui. Pra poder ir esfumando ele na parte embaixo dos olhos. Eu também gosto de colocar aqui no centro do nariz. Depois de fazer o contorno em creme. Porque aí deixa aquele efeito rinoplastia, sabe? Que eu adoro os meus truquezinhos de make. Esfumo agora do outro lado. Eu gosto de usar a esponjinha mesmo, porque eu acho mais prático. Ultimamente, eu tô tipo uma jovem senhora, sabe? É muito raro eu sair de casa. Juro pra vocês, tá sendo tipo assim, muito, muito raro mesmo. E quando eu saio, eu quero voltar cedo. Eu espero que essa minha mania mude agora no verão, né? Porque aqui onde eu moro, tem um monte de show, gente. No verão, um monte de show mesmo. E eu adoro ir pra show, né? Só que ultimamente eu tô assim, tão uma velha senhora, que eu não sei como é que eu vou ser nesses shows. Eu falo assim, mas pode ser até que eu me anime, sabe? E goste de ir, porque ultimamente minha vida só tá gravando aqui pra vocês. Tá em casa, na minha paz, no meu lar. Sem confusão e sem gritaria. Ó, esse contorno que eu tô usando é esse aqui, ó. Da Shengle. Ele foi a melhor descoberta na minha vida. Esse contorno é vida. Compensa demais. Minha rino de milhões. Todas as vezes que eu coloco lá uma foto minha produzida, meu nariz fica bem fininho, mulher. Bem fininho. E é isso aqui que eu faço, ó. Eu coloco o contorno aqui na lateral e depois eu venho com o corretivo e vou colocando no centro do nariz. Uma pontinha aqui e puxo só essa parte aqui. Eu não completo, não. Porque isso faz com que deixe ele mais fininho, mais naturalzinho, sabe? Com aquela pontinha. O ideal é que você tenha uma esponja menor pra fazer isso aqui. Mas aí eu uso essa aqui mesmo, porque eu não tenho, né, mulher? Então eu uso a que tem. De quem é esse nariz? Bem beautiful, com rinoplastia. Segredo nosso. Aqui é o blush que eu tô careca de falar pra vocês. Esse blush é um dos melhores da Shanglan. Eu adoro ele, principalmente por conta disso aqui, ó. Duas batidinhas e ele já tá esfumado com muita facilidade. Toda a minha vida eu selo a minha base com pó solto. Que eu vou usar esse aqui, ó. Da Shanglan. A cor dele é a Cappuccino. E eu vou usar o quê? Eu vou ouvir esponjinha de queijo. Ha, 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 ha. Esponja de queijo, esponja de queijo. Ha, 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 ha. Esponja de queijo. Quebrou até os espelhos do meu quarto. E eu faço assim, ó. Eu vou selando a parte clara com ele. E a escura, eu só faço aplicar o pó compacto mesmo. Só pra selar e reforçar o contorno. No queixo também, aqui na lateral. Nesse cantinho aqui. Na pontinha do nariz. E nessa parte. Aí o restante eu só faço selar com o contorno mesmo. Compacto. Que eu vou usar dessa paleta aqui, ó. Eu vou usar essa cor. Nessa parte eu não tenho muito medo de ficar carregado não, né? Até porque eu gosto daquela make assim, bem rebocão. Dependendo do dia e da ocasião que eu tô indo. E também, no final, eu sempre coloco a bruma. E quando eu coloco a bruma, meio que deixa esfumado, sabe? Não fica aquela coisa marcadona demais. Deixa mais uniforme. Por isso que eu gosto de sempre finalizar com a bruma. Aí aqui do lado eu coloco também. Mas eu coloco pouco. Porque no nariz é o lugar que mais marca. Gosto de colocar aqui também, ó. Pra deixar aquele queixo bem finíssimo, mulher. E aqui. Eu emagreço todo o meu rosto. Eu tinha um kit completo dessa coleção aqui. Que é a Love Dive. Inclusive, quando eu comprei esse kit. Eu mostrei pra vocês aqui. Mas, gente, simplesmente a maioria quebrou. Eu não sei o que aconteceu. Que a maioria eu dei queda e quebrou. Só tenho esse aqui. Se eu não me engano, eu ainda tenho um pó. Agora, eu vou selar tudo isso com a bruma. Na realidade, a bruma é pra tirar mais esse aspecto de pó. Só que eu acho que ela deixa mais uniforme. Eu não vou ter como ficar falando aqui com vocês. Porque senão, vai ficar tudo marcado. E não é essa a intenção. Então, eu vou colocar aqui e ficar um pouquinho múmia estátua. Pra não marcar nada. Vocês devem ter sentido falta de uma coisa. Do brilho, do glamour, da purpurina. Que é o iluminador. Só que eu não esqueci. Eu gosto de colocar o iluminador depois da bruma. Porque a pele está um pouquinho molhada. Aí acaba que o iluminador, ele pega mais na pele. Olha isso aqui. Ó. Eu só coloquei, assim, umas duas batidinhas e ele já ficou. O que é isso aqui? Eu adoro. Adoro. Apesar de adorar no dia a dia normal, assim, eu não uso muito iluminador, não. Porque eu gosto de fazer aquela maquiagem, tipo, nasci, assim. Ninguém nasce com iluminador na cara, né? Então, eu só coloco quando é uma ocasião especial, assim, que eu quero ir uma coisa, assim, bem beautiful. e for bem fechosa. Uma pontinha aqui no nariz pra valorizar a minha rinoplastia. A minha encosta de ficar brilhando. Esse lápis, pra sobrancelhas, ele é dois em um. Nessa parte aqui é como se fosse um delineador. Só que pra sobrancelhas. Eu não costumo usar muito essa parte porque eu não tenho um costume mesmo, sabe? E acaba que fica marcando demais. E nessa outra parte aqui é o lápis. E o que eu vou usar agora é exatamente ele, o lápis. Vou colocar um pouquinho aqui nessa parte do final, na parte de baixo. Aí coloco mais um pouquinho em cima, sempre com cautela, pra não deixar aquela sobrancelha estilo símbolo da Nike, que não fica tão beautiful. Aos poucos. E com um pouquinho de nada, eu coloco aqui embaixo, ó. Nessa parte de cima eu nunca coloco, porque senão fica quadradona demais. Aí eu só marco um pouquinho aqui na parte de baixo. Olha a diferença de uma sobrancelha pra outra. Já deixa aquele vício, sabe? Uma coisa mais bonita, mais bem desenhada. Eu só não gosto de passar o corretivo embaixo, porque eu acho que fica marcado demais. Agora eu vou terminar a outra sobrancelha aqui rapidinho, pra poder ir pra sombra. Esse lápis marrom é ótimo, porque dá pra você colocar aqui, ó. Embaixo também. Como eu tô com preguiça de fazer um delineado, eu vou me arriscar a fazer como se fosse um delineado com ele. Só que eu vou ver se eu faço esfumado. Assim, eu vou colocando aqui, porque aí eu não preciso fazer nada milimetricamente perfeito, sabe? É só vir depois por cima com a sombra e vou esfumando isso tudo. Fica um cocôzinho, né? Eu sei que tá um cocôzinho. Mas aí o segredo é vir depois com a sombra. Eu vou usar essa aqui com a sombra e vou esfumando aqui embaixo. Olha só como já vai dando outra vida. A mesma coisa eu vou fazer nessa parte de cima também. Me diz se não é uma das sombras mais fáceis da vida. Aqui no cantinho, eu vou só fazer um puxadinho de nada, que é pra deixar meu olho mais fininho, sabe? Eu tento sair do nude, mas parece que é um nude que não sai de mim, minha gente. E é verdade esse bilhete. Eu tô falando sério. Eu não tento sair do nude, porque pense numa coisa que eu acho lindo. É batom nude. Não sei o porquê. Desde que eu me viciei em batom nude, que eu não consigo usar outra coisa. Juro pra vocês que eu tentei usar um batom vermelho e eu fiquei me sentindo tipo uma palhaça, sabe? De batom vermelho, eu não tenho costume. Eu adoro nude, eu acho que fica super lindo. E o que eu vou usar agora é esse aqui, que é Soft Shine. É desse kitzinho aqui da Shanglan, que na parte de baixo é um lápis e na parte de cima é o batom. E eu adoro, principalmente pra deixar a boca maior. Eu faço tipo um truquezinho que eu passo o lápis um pouquinho de nada. Cuidado pra não colocar muito em excesso e você ficar parecendo realmente uma palhaça. Tem que deixar passando um pouquinho de nada da sua boca, porque aí deixa a boca maior. E é isso que eu faço sempre. Eu achei pouco e coloquei o gloss, que é inimigo do cabelo solto. Mas isso é por quê? Por quê? Por quê? Porque eu vou fazer um penteado, minha gente. Pra esse penteado, eu também vou usar os produtos da Shein. Eu comprei esse kitzinho aqui, ó, que é esse pente. Aí tem essa partezinha aqui pra você dividir o cabelo melhor. Esse aqui e esse outro, ó, que vem uma parte embaixo e essa partezinha aqui de cima, que parece uma escova de dente. Aí eu também comprei esse bastão aqui, que eu vi as gringas usando pra tirar todo aquele frizz. E é esse que é meu segredo pra os meus penteados. E também comprei um kit de ligas preto, que na realidade vem, eu acho que são 100 ligas. E eu comprei na live da Shein, eu vou usar elas também. Porque o vídeo é só usando produtos da Shein, eu vou seguir ele à risca. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Eu não sou especialista em penteado, é meu sonho de consumo ser. Então, esse penteado não vai ficar milimetricamente correto. Me perdoem se vocês têm o dom, assim, pra fazer penteado. Não tem como a pessoa nascer sabendo fazer tudo, né? Tem uma coisa que eu não sei, é penteado. Aí o que é que eu faço? O mais fácil possível, que é esse aqui, que é o penteado do cabelo sujo. Eu acho ele super chique, gente. Eu acho ele muito, muito chique mesmo. Eu só faço dividir assim no meio. Aí eu tiro a franja, porque ela eu prendo por último. Que eu acho que fica mais bonito, sabe? Quando você prende por último. E eu vou prender essa parte aqui do cabelo. E a franja eu vou prender por último aqui na parte de trás. E vou tacar-lhe isso aqui, pra ele ficar bem preso. Vocês viram, né? Eu tenho dificuldade até pra fazer um rabo de cavalo. Que era pra ser a coisa mais simples do mundo. Mas eu tenho dificuldade, minha gente. Minha situação com o cabelo é crítica. Você viu como falar? Muito crítica mesmo. Agora eu tô parecendo só aquela menina do filme Samara. Dividi aqui o cabelo no meio. Eu acho que foi uma péssima ideia ter passado o gloss antes de terminar o cabelo. O negócio tá grudando aqui, que não é brincadeira. Meu Deus, por que é tão difícil dividir o cabelo no meio assim, retinho? Era pra ser um negócio bem simplesinho, né? Acho que foi. Foi? Será que tá dividido direito? Enfim, se não tiver, vai assim mesmo. Vou puxar essa parte aqui, com todas as forças do meu ser, pra cá, sabe? Pra essa parte aqui de trás. Pra que ela fique assim, ó. Se vai dar certo, eu não sei. Meu sonho de consumo, minha gente. Sabe o que é fazer? Baby hair. Eu não sei fazer baby hair. E eu tenho vários. Eu acho que se eu soubesse, ia ficar muito beautiful. Vamos lá. Taca ali bastão, pra prender todos os meus cabelinhos. Aqui assim, ó. Deixar bem bolambeu mesmo. Mesma coisa, fazer do outro lado. E vou prender essa franja no rabo de cavalo que eu fiz atrás. Agora eu vou fazer uma coisa que é segredo nosso. Se vocês contarem isso pra alguém, eu prometo que não conto mais nada a vocês, tá, gente? Porque isso aqui é um mega segredo meu. Babado. Pra quem não sabe, eu sou desprovida de cabelo nessa parte aqui, né? Mais conhecida popularmente como calva. Sim, minha gente. Tanta coisa pra herdar da minha família. Eu herdei logo isso. Aí o que é que eu faço nessas partes aqui, ó? Eu coloco sombra preta pra preencher essas partes aqui e não ficar muito à mostra. De acessórios, eu pensei em vários. Porém, o que ganhou assim na minha competição mental foi esse brinco aqui. Porque assim, gente, a roupa que eu tô pensando em usar, ela é tomara que caia. Aí dava pra eu inovar tanto no brinco como no colar. Mas o que eu vou usar vai ser esse brinco aqui mesmo, ó. Ele também é lá da Shein, só que ele é pesado. Por isso que eu tava indecisa se eu usava ele ou não. Eu não tenho muito costume de usar brinco pesado. E eu pensei em colocar esse colar. Não sei se fica legal. O que é que vocês acham? Esse brinco com esse colar. Eu vou colocar, né? Se fica feio, eu tiro. Vou colocar esse colar aqui também. Ele é bem nessa vibe minimalista. Vou colocar esse anel, nada discreto. Que também é minimalista, mas é um anel enorme. Esse anelzinho aqui, todos esses que eu tô usando, é lá da Shein também. E faz tempo que eu tenho. Inclusive, quando eu comprei, eu mostrei pra vocês aqui no canal. Eu vou colocar três pulseiras. Três braceletes, na realidade, né? Que isso aqui não é pulseira, é bracelete. Eu acho que vai ficar legal. E vou colocar esse aqui também. Deixa eu apertar aqui, um pouquinho. E ficou assim, ó. Não sei se tá legal. Vou colocar a roupa, que aí vocês conseguem me dar uma opinião. Pra o look, eu pensei nesse conjuntinho aqui. Que eu tinha mostrado na minha última comprinha da Shein, que é uma calça e blusa. No vídeo, eu falei que ele tinha ficado transparente. Só que aí eu coloquei um shortinho por baixo, bege. Que aí eu acho que vai dar mais um contraste. Aí, de sapato, eu pensei em usar esse aqui. Que é o meu favorito da Shein. Gente, ele tem esse detalhe aqui, ó. De coração, que eu acho um charme. E ele é prata e dourado. Então, dá pra você usar com acessórios pratas e dourado também. E a bolsa, que é a mais batida de todas. O tanto que eu já usei essa bolsa, ela já tá paga de tanto que eu usei. Aí, eu pensei em colocar essa bolsa aqui. Não sei se vai dar certo. Pode ser até que eu altere alguma coisa aqui. Mas, agora, eu vou vestir a roupa pra poder colocar esses acessórios e ver se vai ficar legal ou não. E o lookinho ficou assim, ó. Eu coloquei um top, que é... Um top, não. Um sutiã, que ele é bege. É daqueles que cola. Aí, tipo, marcou um pouco, mas é melhor do que eu colocar um protetor de seios, que tava marcando muito. Aí, aqui, eu coloquei um shortzinho, como eu falei pra vocês, que ele também é da Shein. E eu gosto muito, porque disfarça, principalmente nesses looks, assim, que são transparentes. E esse look vai ficar bem, assim, uma vibe ano novo, sabe? Uma coisa, assim, bem glamurosa. Vou colocar esse sapato. Eu não sei se vai ficar legal com o sapato, gente, e nem com a bolsa. Mas, eu vou testar. E a bolsa. Deixei ela assim, pra ela ficar mais altinha. E olha o close que ficou esse look. Quem é essa? Essa empresária linhenda de bonita. Quem vê, nem imagina que só tem um centavo na conta bancária, gente. Mas, o que importa mesmo é parecer ser rica, né? Não precisa ser rica. Eu adorei esse look. Eu gostei bastante. Ficou exatamente essa vibe, assim, bem ano novo. Olha como ficou perfeito com a bolsa. Gostei muito do detalhe da bolsa. O sapato também, sabe? Tudo assim, um pouco minimalista, com um pouquinho de brilho, um glamourzinho. Esse penteado, que eu achei ele muito fino. Esses penteados, assim, boilambeu. Eu adoro. E aí, o que é que vocês acharam desse look? Vocês usariam? Deixa aqui embaixo nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. E até o próximo vídeo. Beijos!